Música Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN que hoje recebe Silvia Leão, vice-presidente de gestão de gente do grupo Pão de Açúcar. Silvia Leão, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Bom dia, bom dia ouvintes, bom dia Milton. Eu é que me sinto honrada com o convite e agradeço a oportunidade hoje de poder conversar com você sobre gente. Pois é, gerir gente num grupo que tem cerca de 170 mil colaboradores ou 170 mil empregados, trabalhadores, é um tremendo desafio. É um tremendo desafio, principalmente porque as pessoas têm anseios diferentes, têm sonhos diferentes, têm trilhas de desenvolvimento diferentes. E acima de tudo eu tenho 170 mil colaboradores, mas se você considerar o impacto que uma empresa e que um grupo como o Pão de Açúcar tem, considerando uma média de 3 a 4 pessoas por família, a responsabilidade aumenta muito. E esses trabalhadores estão espalhados por todo o país? Esses trabalhadores estão espalhados por todo o Brasil em 5 plataformas de negócio. Hoje a gente tem, além do varejo de alimentos, nós temos a nossa plataforma e-commerce, nós temos o negócio via varejo, que reúne todos os negócios de eletro, nós temos o varejo alimentar, que é por onde nós começamos, e nós temos também o açaí, que hoje é a nossa plataforma do atacarejo. Agora, como é que se consegue dar um padrão no atendimento a todas essas pessoas, trabalhando de forma tão diversa e em regiões tão diversas do país? Eu diria que é sempre baseado no entendimento do nosso consumidor. Eu acho que o Pão de Açúcar, como grupo, a gente tem uma obsessão por aprender sempre. É claro que essa inspiração vem acima de tudo do Abílio, que até hoje nos diz que a gente tem que aprender todos os dias. Mas a gente tem que entender, primeiro, quais são as expectativas dos nossos clientes e olhar para o posicionamento de cada negócio. E é em cima disso que nós trabalhamos nos planos de capacitação e, claro, nos programas de atendimento. Há quanto tempo você ocupa esse cargo? Eu sou trainee nesse cargo. Eu costumo dizer que eu estou estreando na área de gente. Eu estou nessa posição há exatamente 18 meses. Eu tenho 20 anos de varejo, mas eu sempre tive o foco, seja na área comercial ou na área de operações. Então, eu estava sempre no business, nas áreas de negócio e operações. E em gente, eu vim há exatamente um ano e meio. Depois eu vou contar para vocês a minha história, porque essa mudança é tão grande. Não deixa para depois. Conta agora. Por que chegou agora nessa função? Isso já é resultado do tema da nossa conversa de hoje, esse sistema Job Rotation? Isso é completamente o foco da nossa conversa. Eu preciso dividir com você como tudo começou. Há exatamente dois anos atrás, nós reunimos toda a direção executiva do Grupo Pão de Açúcar e nós fomos a Boulder, no Colorado, conversar com o Jim Collins. O Jim Collins tem uma teoria muito bacana. Ele fala que as empresas de sucesso devem contar e ter as pessoas certas. E as pessoas certas deveriam compor o seu ônibus. São elas que, inclusive, vão traçar a sua estratégia. Depois a gente evoluiu nesse conceito. É muito importante ter as pessoas certas, mas ter as pessoas certas nos lugares certos. E isso nos deu a inspiração para a gente começar a pensar, efetivamente, por que a gente precisa apenas olhar para o expertise técnico? Então, o que nós começamos a fomentar, estimular no Pão de Açúcar? Hoje, toda nova posição, todo novo desafio que surge, a gente entende quais são os desafios dessa nova posição. Exemplo, a minha posição de vice-presidente de gestão de gente. Quais são as competências requeridas para essa função? Qual é o nível de proficiência exigido nessas competências? E a gente olha rigorosamente para todo o nosso corpo de executivos. E aí, onde a gente encontra maior aderência, isso fecha a conta. E foi assim exatamente comigo, que estava nessa época responsável por toda a marca extra, mas que efetivamente conhecia o negócio e tinha todas as competências necessárias para assumir essa posição. E a gente entende que esse movimento não só possibilita o desenvolvimento do próprio executivo, mas é muito benéfico para a organização, porque hoje o conhecimento do negócio definitivamente me ajuda muito no exercício da função de gente. Então, falar de gente, gerir gente numa organização de varejo, que foi onde eu efetivamente desenvolvi toda a minha carreira, acho que faz uma grande diferença no exercício da minha função. Silvia, mas nós falamos que o nosso foco principal da conversa é o método de Job Rotation, que no bom português seria uma rotação de trabalho. Que método é esse? Como é que funciona? Ele é dividido, Milton, de acordo com nível e posição e cargos na pirâmide. Quanto mais você se aproxima da base da pirâmide, nos cargos mais operacionais, a necessidade do expertise técnico é muito maior. Portanto, esse movimento de Job Rotation, que nós chamamos de trilhas de carreira no pão de açúcar, ele parte muito do que é efetivamente necessário em capacitação técnica. Então, eu hoje sou operador de hipermercado e o meu sonho é ser um líder de central de distribuição. O que efetivamente eu necessito para exercer essa nova função? E quais são, mais do que competências, quais são as habilidades necessárias? Porque a gente entende que quando você faz esta, quando você oferece esta possibilidade, isso é um caminho de duas vias. É claro que a empresa é a provedora de oportunidade, porque eu deveria oferecer e ofereço a capacitação. Mas a iniciativa e a determinação em aprender é do colaborador. Então, é assim que a gente desenha as nossas trilhas de carreira, principalmente nos cargos mais operacionais. Como é que isso acontece para cima? Quanto mais você se aproxima do topo da pirâmide, menor habilidade técnica é requerida. Aqui são outras competências que surgem, como a capacidade de influência, de mobilização e de gestão de gente. Em uma empresa de varejo, a habilidade de ingerir gente é muito importante. Aí entram outras competências, inclusive emocionais e de gestão. Como é que a gente faz, então, esse movimento? Aí o exercício é um pouco diferente. A gente vai olhar para essas competências. Como é que a gente mede competências de gestão? Hoje em dia, a gente tem inúmeras ferramentas. Então, vamos voltar para o meu exemplo. O que a posição de gestão de gente requer? Capacidade de influência, mobilização, tangibilização. Como é que a gente mede se o colaborador tem isso? Através de ferramentas. Mas tudo isso é muito matemático. E a gente precisa contar com isso. Mas tem um fator que é muito importante. Você está falando com o ser humano. E o ser humano, quando ele quer, quando ele sonha, ele pode tudo. Se ele entende que é um movimento de duas vias. Onde a empresa é a provedora da oportunidade. E, claro, de todo o arsenal de capacitação, de identificação. Mas o colaborador tem que assumir o papel que nós chamamos internamente de protagonista na sua carreira. É ele que precisa entender, acima de tudo, o que ele sonha, o que ele quer e o que ele precisa para construir. Então a gente trata em dois mundos. Agora, Silvia, surge o interesse por parte do colaborador ou é a própria empresa quem incentiva esta troca de cargos? Hoje nós temos um sistema que nós chamamos de ciclo de gente. O ciclo de gente é uma ferramenta que nós usamos hoje, não só para avaliar nossas pessoas, mas para conhecer e principalmente para entender os sonhos. Onde a gente tem um capítulo nesse ciclo de gente, onde as pessoas dizem você gostaria de fazer carreira em outra área? E o colaborador, ele especifica. Eu adoraria fazer carreira no mercado de alimentos. Eu adoraria criar a minha carreira na área de eletrônicos. Então a gente tem isso mapeado. Porque quando você fala de 170 mil pessoas, não basta ter boa vontade. Você precisa ter estrutura. Então a gente identifica esses movimentos, mas ele é um movimento que de novo também vem dos dois lados. É claro que o que mais importa é a vontade e o interesse do colaborador. Mas é claro que as oportunidades precisam aparecer do lado da companhia. Uma empresa de varejo com 170 mil pessoas, no ano passado nós tivemos quase 10 mil promoções feitas em função do levantamento do ciclo de gente. E isso é unir as duas coisas. A necessidade da organização e o que efetivamente o colaborador deseja como plano de carreira. Sobre esse tema, o Fernando, nosso ouvinte internauta, pergunta se no sistema implantado pelo Pão de Açúcar a rotação fica entre pessoas que ocupam cargos no mesmo nível ou é mais amplo? Por exemplo, um diretor que fica na sede tem a experiência de ser caixa de supermercado? Ótima pergunta. Nós temos uma crença no Pão de Açúcar. A gente entende que para ter sucesso e para construir uma carreira e estar no topo dessa companhia é desejável que você tenha a vivência dentro de um dos nossos negócios. Ela é desejável, ela não é ainda uma obrigação. Mas eu diria que nós temos hoje exemplos reais na companhia onde nós temos diretores executivos que começaram como chefes de sessão nas lojas. Então a verdade é, absolutamente é possível numa organização como a nossa começar como operador de caixa e chegar a ser diretor de logística. Mas aí é uma outra situação, é uma ascensão social dentro da instituição. O que nós estamos nos referindo é se dentro desse sistema de trilha de carreiras, que é essa expressão que vocês usam dentro do Pão de Açúcar, que eu acho muito melhor do que Job Rotation, mas dentro desse sistema existe essa possibilidade de temporariamente um executivo de uma determinada área passar a fazer uma função que esteja hierarquicamente em uma posição menor. Não, aqui por uma restrição inclusive trabalhista, você não pode impor a nenhum colaborador na sua mudança e no seu percurso de trilha de carreira uma situação que nós chamamos de downgrade ou de perda de benefícios e rendimentos. Isso não existe. O que pode sim é como parte da minha trilha de desenvolvimento desenvolver ou atuar em algumas funções hierarquicamente abaixo, mas nunca assumindo funções menores do que eu já obtive. Só vou pedir licença para lhe recomendar o seguinte, só tome cuidado para não bater nesse microfone que está aí, porque daí o barulho fica muito alto para quem está nos ouvindo. Silvia, a Cláudia, também nosso ouvinte internauta, pergunta quando um colaborador entra no grupo, já é informado do Job Rotation? Quando o colaborador entra no grupo, ele é apresentado a todos os nossos valores e ferramentas. Na verdade, nós chamamos de trilha de carreira e ele é sim, no momento de admissão, informado não só do que o grupo hoje é composto, mas quais são as possibilidades que ele pode atingir de carreira. Tudo isso não acontece no primeiro dia de integração, mas eu diria que nos primeiros seis meses, assim que ele entra na companhia, ele tem contato já com o ciclo de gente, onde ele pode ter acesso. E aí, a segunda pergunta que a Cláudia faz é se há casos de pessoas que vão para um cabo ou uma função e depois não querem mais sair dela. Existe um prazo de validade nessa troca de funções? O prazo de validade não existe, mas eu diria que existe uma fórmula onde a gente mede isso. Nós temos ciclos anuais de avaliação para todos os nossos colaboradores, onde a gente mede a eficiência e a eficácia disso. Primeiro, qual é a sua performance na função? E se você continua com alta performance e você está feliz naquela posição, você não tem prazo de validade no grupo Pão de Açúcar. Mas se você almeja, aí você define o seu prazo de validade. Está na hora de fazer uma mudança. Agora, quando há essa troca de função dentro do grupo, programada, planejada, e nesse planejamento já se prevê um tempo, seis meses, um ano ou um período de reavaliação para verificar se valeu a pena a mudança ou se já aprendeu o que deveria e talvez seja o momento de retornar para outra função? No ciclo anual de avaliação, nós temos uma outra ferramenta dentro do mesmo sistema que se chama PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. E é no PDI que você manifesta o seu desejo de ficar na área, de ser promovido na área, de crescer na área e que outras etapas de desenvolvimento estão previstas para você. A cada ano, a gente volta a ferramenta, inclusive, para avaliar se a mudança feita por você, se ela trouxe resultados, se você efetivamente alcançou a performance desejada, mas acima de tudo, Milton, se você está feliz na sua nova posição. Há necessidade de uma preparação desse profissional para que ele faça essa mudança de cargo? Vocês têm essa estrutura oferecida para o profissional? Cada movimento de carreira requer uma capacitação específica. Em hipótese nenhuma, a gente não acredita que esse movimento é um movimento sem planejamento. Todo movimento de carreira, ele deve contar, primeiro, acima de tudo, é vontade do colaborador, ele está comprometido com esse plano de carreira, quais são as capacitações necessárias para que você possa atuar na sua função e ter uma alta performance. E como é que se pode estar bem estruturado para a implantação de um sistema desse dentro de uma corporação para que os resultados sejam efetivos? O que é necessário? O que é necessário? Nós temos no Pão de Açúcar uma frase célebre do Abílio, que é diagnóstico, planejamento e ação. Então, a gente entende que começa com um bom diagnóstico. Então, hoje a gente tem mapeado na organização quais são estatisticamente os maiores movimentos de mudança e plano de carreira. Então, hoje a gente tem uma área técnica nas nossas operações que são os nossos famosos eiros. São os nossos peixeiros, padeiros, açougueiros. Isso é só um exemplo de como seria o movimento e como é que é o lastro disso. Então, se você é um operador de supermercado e o seu sonho é ser um padeiro, o que isso significa? Além da sua avaliação e do seu plano de desenvolvimento, nós precisamos te proporcionar o treinamento para ser um bom padeiro. Isso significa desde parcerias nas lojas com o próprio Senac, mas nós temos nas nossas lojas estações e o que nós chamamos de lojas formadoras que preparam o nosso colaborador para que ele possa exercer a função de um padeiro. Agora, olhando isso para o topo da corporação e aí os cargos de mais alto padrão dentro da empresa, dentro do grupo, essa mudança, alguém que é da área de vendas e vai para o setor de gerenciamento de pessoas, por exemplo, já que você está aqui presente no estúdio. Essa mudança, quando ela é feita, há uma preparação, algum trabalho prévio nisso? Ou isso é base de uma avaliação que vem sendo feita desde o seu início, da sua trajetória dentro do grupo? Esse início, o que a gente chama da trilha de carreira, ele não é uma fotografia, ele é um filme. Então, ele não acontece apenas no momento da mudança. Então, no momento, de novo, voltando para o exemplo, ele acontece na análise do filme da carreira do colaborador. E quando ele muda de função, a capacitação, quanto mais operacional é a sua função, ela se dá ao longo do processo. Quanto mais no topo da pirâmide você está, essas competências, elas se dão ao longo do próprio exercício da função. É o fim do especialista? Uma ótima pergunta. Acho que não é o fim do especialista. Acho que, definitivamente, na base, o especialista é o que faz, é o que sustenta uma organização como a nossa. Muito pelo contrário, hoje é um profissional que, na nossa visão, tem exatamente o mesmo valor que um executivo do topo, porque ele é quem desempenha e quem garante o bom atendimento dos nossos clientes. Mas eu diria que, sim, nos cargos de alta liderança, a visão mais ampla, a visão holística, o conhecimento mais amplo de um negócio, definitivamente é muito interessante para as organizações. A gente entende que ela traz a oxigenação do próprio executivo. Quais os aspectos que mais podem atrapalhar a implantação de um método como esse dentro da corporação? O que pode atrapalhar é quando você não tem no executivo a contrapartida da determinação em aprender. A abertura para aprender é a grande receita do sucesso do job rotation, porque, efetivamente, a grande diferença que um executivo faz na organização é a capacidade de influenciar, mobilizar e fazer através do outro. Se ele não tem a abertura e a determinação para aprender, isso vai atrapalhá-lo em qualquer movimento de carreira. Eu pergunto isso porque sempre me preocupa muito na discussão do mundo corporativo, da questão das diferentes gestões nas diferentes áreas, dos modismos. Então, a gente ouve falar em job rotation, rotação de trabalho, ou trilhas de carreiras, seja lá a expressão que a gente quiser dar para esse método, e decide o seguinte, vou implantar isso na minha corporação, porque eu soube que o resultado é ótimo. Se não houver a cultura da empresa voltada para isso, não adianta trazer um método pronto e aplicar lá dentro? Não adianta trazer um método pronto e aplicar. A gente também no Pão de Açúcar fala muito de que as coisas precisam ser mais do que uma verdade. As coisas precisam, para que efetivamente ocorram, precisam ser um valor para a companhia. A gente realmente acredita que hoje o local de trabalho é muito mais do que um lugar onde você vai para receber o seu salário. A gente entende que as pessoas que procuram hoje um lugar para trabalhar, e graças a Deus a economia mais aquecida, aumenta o número de opções, e as pessoas podem fazer escolhas. A gente entende que as pessoas precisam ter a aderência com o propósito de uma organização. Mas, acima de tudo, a gente entende que se você é feliz naquilo que você faz, a sua performance é completamente diferente. E é baseado nisso que a gente tem feito esse movimento. A gente entende que, acima de tudo, você precisa ser feliz naquilo que você faz. Você passa muito mais horas da sua vida no teu ambiente de trabalho do que com a sua própria família. Então, poder fazer aquilo que você gosta já te faz ter muito mais possibilidade de ser um melhor profissional. Mas é só boa vontade? Não, definitivamente não. Quando você fala de uma organização de 170 mil pessoas, você precisa ter processos que sustentem essa vontade. E é disso que a gente está falando. Silve Leão, pergunta do ouvinte internauta Gilberto. É possível dizer entre os cargos e funções de gerente do Pão de Açúcar qual é o que exige mais da pessoa? O desafio é maior para um gerente de supermercado ou alguém responsável pela área de logística? Eu diria que a gente não consegue medir se o desafio é maior ou menor. Eu diria que a importância de ambas as funções é exatamente a mesma para uma organização. Porque o que seria de uma empresa com uma excelente operação em loja, com uma logística ineficiente? E a recíproca é verdadeira. O que seria de uma empresa de varejo com uma logística ineficiente? O que seria de uma empresa de varejo ou de uma organização mais do que de varejo? Uma organização de sucesso, ela depende de uma atuação integrada de todos os times. Pergunta da Patrícia. E aí ela muda um pouquinho o foco da nossa conversa. Não sei se minha pergunta tem a ver com o tema da entrevista, mas gostaria de saber. E como a Patrícia gostaria de saber, eu pergunto. O Pão de Açúcar ainda tem aquele programa de contratação de pessoas idosas ou mais experientes? Que avaliação a senhora faz desse programa? Pergunta aqui a Patrícia. Oi, Patrícia. A gente tem sim, esse programa é um programa que a gente chama da terceira idade. Esse programa nós queremos inclusive aumentá-lo muito, porque o grau de comprometimento, de felicidade dos nossos colaboradores da terceira idade desempenhando funções nas nossas lojas é muito mais alto do que a média da organização. Isso significa que essas pessoas são muito felizes nessas funções, elas têm um grau de comprometimento imenso. A gente tem menos gente do que a gente gostaria, mas efetivamente a gente tem uma iniciativa muito consistente hoje na bandeira Pão de Açúcar. Nós já temos uma iniciativa que cresce a cada dia na bandeira extra, mas efetivamente é um programa que a gente quer crescer muito no grupo Pão de Açúcar. Agora, que tipo de funções são oferecidas para esse tipo de programa? Nós temos várias funções, mas onde a gente tem o maior contingente da terceira idade é nas nossas lojas, em duas funções. Elas podem ser consultoras de clientes e temos muita gente que ajuda como empacotadores. O programa é voltado para essas funções? Para essas funções. Nós temos outras funções, mas o grande contingente se concentra nessas duas. Dos cerca de 170 mil colaboradores do Pão de Açúcar, quantos são mulheres? Mais de 50%. Nós somos uma empresa de alma feminina. Esse número tem aumentado nos últimos anos. Hoje ele já beira 55%. Mas a gente tem outro sonho. Apesar de nós termos aumentado o número de mulheres, o número de mulheres na liderança não cresce na mesma proporção. Por quê? E essa é uma bandeira. Nós acompanhamos uma pesquisa que vocês com certeza ouviram falar do papel da mulher que ainda não tem a mesma remuneração dos homens, nas mesmas funções. Isso não acontece no Pão de Açúcar. Mas efetivamente a gente entende que as mulheres ainda têm algumas barreiras. Por exemplo, como sair para trabalhar após uma licença maternidade e com quem deixar os filhos. E foi pensando na mulher e querendo incentivar o papel da mulher na liderança, que nós criamos um programa no grupo, que nós lançamos no ano passado, que é o Cartão da Mamãe. O Cartão da Mamãe, ele vem ao encontro da necessidade das mulheres de com quem deixar os filhos para cuidar. E nós selecionamos uma ajuda de 100 reais para todos os filhos até completarem a idade de 5 anos. E aí eles começam a ter acesso à escola na rede pública. E isso mudou muito o contingente das mulheres que não voltavam a trabalhar após terem os seus filhos. E a gente tem certeza que isso pode ajudar muito na construção da trilha de carreira das mulheres na liderança. Não havia, ou não estava havendo essa ascensão social para cargos de liderança em função do menor tempo que permanecem dentro da empresa? Ou há uma questão da capacitação dessas mulheres que chegam ao Pão de Açúcar? Hoje nós não temos nenhuma diferença no grau de escolaridade entre homens e mulheres. Nós não temos nenhuma diferença na remuneração, mas nós temos sim, no nosso grande contingente de mulheres da base, uma dificuldade na administração do tempo entre o papel de ser mãe, ou dona de casa, e ao mesmo tempo uma trabalhadora. Então foi pensando nisso, que este é o meu grande contingente, que nós criamos este programa. Mas o papel da mulher na liderança é algo que no Pão de Açúcar sempre foi uma história. Uma história muito incentivada, não só pelo Abílio como líder inspirador, mas nós somos uma das poucas companhias no Brasil que temos duas vice-presidentes. Nós somos uma das poucas empresas no Brasil que temos muitas mulheres no cargo de diretoras, gerentes, mas nós queremos mais. Mas não adianta nós, como companhia, queremos. As mulheres precisam sonhar, as mulheres precisam almejar isso. E não sonham com isso? Ou sonham com isso, mas aí se sentem constrangidas de seguir, trilhar esse caminho e essa carreira, em função de outros compromissos que acabam assumindo com a própria família e com a própria cultura que nós temos no país? As mulheres sonham sim. Sonham sim, elas querem muito, nem sempre conseguem conciliar. E a gente entende que nós somos uma organização que podemos ter uma influência neste sentido. Mas, acima de tudo, isto é uma conquista. Há cinco anos atrás, essa situação era muito diferente. Eu acho que a mulher vem trilhando, não só no segmento do varejo, isso é muito mais amplo do que o grupo Pão de Açúcar. Ela vem buscando o seu papel no mercado profissional e ela vem alcançando. Até porque, quando nós olhamos a atuação, quando a gente olha no próprio grupo Pão de Açúcar e vemos a atuação das nossas mulheres em cargos de liderança, a competência profissional não tem nada a ver com sexo, não tem a ver com religião, não tem a ver com idade, não tem a ver com profissão. É, acima de tudo, a receita entre fazer o que gosta, fazer bem o que gosta e trilhar o seu caminho profissional. E que não se perca aqui a informação, porque você agora há pouco lembrou que existem duas vice-presidentes no grupo, uma delas está presente aqui no mundo corporativo. Não vamos perder essa ideia. A Cleide quer saber quem são os 170 mil colaboradores do Pão de Açúcar. Na média, qual é o nível de escolaridade deles, faixa salarial, por exemplo? Existe esse número? Existe. Nós temos um censo que nós atualizamos a cada ano e nós dizemos que o varejo não é uma pirâmide. O varejo é uma organização de uma grande base com alguns grãos na liderança. Nosso grande contingente se encontra na base, nós estamos falando de mais de 150 mil pessoas estão na base. Eles ganham o piso salarial da categoria, em sua grande maioria. Isso significa, em média, o piso salarial depende das regiões do Brasil. Nós temos pisos em várias regiões, mas só para a sua informação, em São Paulo, por exemplo, este piso significa 853 reais. Então, a nossa realidade é que nós temos muita gente na base da pirâmide com piso. O nível de escolaridade, a grande, grande massa tem o ensino fundamental, o que nós chamamos, mas nós temos um programa de bolsas de estudo na organização, onde hoje nós contemplamos muitos colaboradores, menos do que nós gostaríamos, mas é outro sonho que nós temos, e onde a empresa contribui com 50% para que você possa construir a sua vida profissional baseada num curso superior, mas a grande maioria não tem ainda a sua faculdade. Onde vocês vão buscar os talentos na área de gerência, para os cargos executivos da empresa? De novo, quando a gente pensa em varejo, Milton, uma solução nunca atende a todos, a tudo e todos. Então, eu diria que, principalmente para a base, nos cargos operacionais, nós temos 25 células espalhadas no Brasil inteiro, onde a gente tem que evoluir com o nosso colaborador. Então, a gente hoje usa mídias sociais, nós usamos instituições locais, nós usamos as próprias organizações da região para atrair essas pessoas. Quando a gente fala nos níveis gerenciais, nós estamos sempre atentos ao próprio mercado específico, mas efetivamente a outros segmentos, por exemplo, como a indústria. O varejo é uma atividade muito democrática. Então, eu diria que hoje, na base, nós vamos buscar onde a mão de obra está. E, efetivamente, nós somos uma máquina de contratar gente. O Pão de Açúcar, no ano passado, contratou mais de 30 mil pessoas, no ano de 2011. Então, a gente precisa criar, inovar e evoluir sempre nos nossos meios de atrair gente. Quando você fala no nível de top executivos, nós temos, claro, vários parceiros que nos ajudam, mas, efetivamente, o que conta é a imagem da organização. E, efetivamente, muita gente nos procura como geradores de oportunidade. E aí que eu ia lhe perguntar, quem está nos acompanhando agora nessa entrevista aqui no Mundo Corporativo e diz assim, eu quero trabalhar nessa empresa, eu quero ser um executivo do Grupo Pão de Açúcar. Onde ele vai, como ele faz para chegar e levar até vocês o talento que ele tem, e o trabalho que ele tem desenvolvido até agora, a experiência que poderia colaborar com o Grupo? Nós temos vários canais. Pode ser por e-mail, pode ser nos procurar através das nossas células, podem nos mandar, enfim, qualquer comunicação que existe hoje com o Grupo. Nós temos hoje um canal específico que a gente vai informar para vocês qual é o e-mail, efetivamente, para que a gente possa, inclusive, receber, mas a gente recebe constantemente. Desde o LinkedIn até outras ferramentas, onde os profissionais trocam informações. Porque hoje existe uma grande democratização nos meios. Hoje as pessoas se comunicam por SMS, Twitter, Facebook, e-mail, enfim. Então a gente tem vários canais. Mas, efetivamente, as pessoas que querem trabalhar com a gente, elas sempre encontram o canal que eles têm mais familiaridade. Você se referiu das redes sociais, citou aqui também o LinkedIn, quer dizer, esses canais são utilizados para troca de relacionamentos e funcionam mesmo? Milton, funcionam e funcionam muito bem. Eu recebo, eu, Silvia, recebo em média, em média, a cada mês, mais de 600 solicitações de troca de informações e possíveis interessados em trabalhar com a gente no Grupo Pão de Açúcar. Como é que eu me destaco entre todos esses? Se eu tivesse esse interesse ou, claro, um profissional quer ter esse interesse. Você recebe 600 solicitações de comunicação. Como ser um destaque entre os 600 e como você vai identificar que entre esses 600 existe um talento aparente? A gente sempre vai entender o teu perfil profissional. Olhando, entendendo o teu perfil profissional, nós vamos olhar que posição nós estamos falando. Só que a gente nunca se limita necessariamente à posição que, às vezes, você vem procurar. De repente, o Milton vai, procura o Grupo Pão de Açúcar e diz, tem o maior interesse em ser um gerente de logística. E a gente olha para o Milton, claro, nos processos de seleção, onde a gente faz inúmeros testes e a gente descobre que o Milton pode ser um excelente gerente de marketing. Hoje, a gente tem a abertura para dizer, Milton, a gente acha que você é a pessoa certa para trabalhar no Pão de Açúcar, porque você tem os nossos valores, porque você tem aderência com o que a gente acredita na companhia, porque você tem a nossa cara e a gente entende que você pode ser muito feliz aqui. Mas a gente acha que você pode ser muito mais feliz como gerente de marketing. E você topa? O Milton pode dizer, não, eu não topo, porque eu quero ser um gerente de logística. E a gente vai dizer, Milton, neste momento eu não tenho esta oportunidade, mas você pode ser um gerente de marketing. Então, essa troca é muito saudável. Ou então eu posso dizer, eu não topo, porque eu quero continuar apresentando o mundo corporativo. Ou não topo, porque eu quero continuar entrevistando a Silvia. Entrevistando a Silvia. Silvia, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazer essa quantidade enorme de informações. Muito obrigado pela sua gentileza e até uma nova oportunidade. Obrigada, Milton. Eu me sinto honrada, feliz, adorei a nossa conversa. A hora que você quiser, estarei sempre à disposição. E obrigada pelo convite. Tá certo. E obrigado também a você que participou dessa nossa conversa, assistindo pela internet, ou então encaminhando suas perguntas para nós pelo e-mail e pelo Twitter. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho